Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, é o seguinte, estou de volta aqui com mais um glitch maroto aí na nova atualização Depois que a Rockstar cortou todos os glitches, saiu mais esse glitch aqui E é um glitch funcionando aí, tá funcionando, você vai conseguir duplicar carros na executiva Você vai precisar de ajuda de dois amigos, é bem fácil o glitch, é tranquilo pra fazer E você pode fazer, se você quiser fazer, você vai poder fazer, vai poder fazer quantos carros você quiser Mas galera, o que eu tenho que falar pra vocês que é o seguinte Essa minha conta aqui, é a conta que eu uso no VS4, é uma conta de 3 ou 4 anos Eu arrisquei ela, no caso, veio aquela mensagem da Rockstar que todo mundo recebeu Pra você não trapacear e tal, e tal, e não fazer glitch Não, não, lá não disse que não era pra fazer glitch, disse que não era pra você não trapacear Que eles estavam te monitorando, beleza? Então eu depois dessa atualização, eu e o Zumex, a gente fez esse glitch Eu fiz bastante vezes esse glitch, entendeu? Por isso que o título aí é Vou Perder Minha Conta, eu não sei galera Eu só sei que como eu sou um youtuber que traz glitch, traz vídeo honesto, traz várias coisas Eu teria que trazer esse glitch pra vocês, independente de eu perder minha conta ou não Entendeu? Eu não acredito que vão dar ban por causa dos glitch Mas pode acontecer, porque todo mundo recebeu aquela mensagem hoje Que eles estavam dizendo que você ia tomar um ban É, tomar um ban não, que eles estavam te monitorando E se você trapaceasse, eles iriam zerar sua conta e alguma coisa assim Galera, glitch é um atrapaça? É, é um erro da Rockstar também o glitch, mas é um atrapaça Não deixa de ser um atrapaça Então, mas eu não acredito que eles vão banir você por causa de um erro daquele Só que aquele negócio galera, o glitch tá aí Se você quiser fazer, você faz por sua conta e risco Eu não aconselho ninguém a fazer Eu só sei que eu vou fazer, enquanto eles não banem minha conta Eu vou continuar fazendo Mas é um risco que eu assumi Se eu perder essa conta aqui, já era galera É a única conta que eu tenho no PS4 E eu vou fazer nessa aqui, vou fazer na conta do Xbox E vou fazer na conta do PC Se eu perder, eu assumi o risco Então, se vocês quiserem fazer o glitch O glitch tá ali, vocês podem fazer Se vocês não quiserem fazer, assiste o vídeo Vê quanto tempo vai levar aí pra mim ser banido Se eu vou ser banido ou não Entendeu? Eu fiz o glitch uma vez Dupliquei o carro Tentei duas ou três vezes, errei Fiz o outro, acertei E nas que eu errei, eu dupliquei o carro também Faltou alguma coisa lá pra terminar Pra consertar o glitch Que eu tava aprendendo o glitch e tal Ajudei o Zumex a fazer Entendeu? Então, se for pra ter um ban Essa conta minha vai ser banida Galera Espero que vocês gostem do vídeo Independente se vocês vão fazer ou não Deixa aquele like que ajuda muito Eu resolvi trazer o vídeo pra vocês Eu arrisquei minha conta Em partes Eu ia fazer Independente se fosse pra arriscar a conta ou não Então, galera Vamos ver se a gente consegue chegar Pelo menos nos 500 likes É o primeiro glitch Acho que em BR A duplicar carro Depois dessa nova atualização Então, galera Aproveite o vídeo aí Pessoal Vocês vão ter que ter um amigo no apartamento Em um apartamento próximo à executiva Vocês vão ter que ter uma garagem executiva Eu fiz no Maze West Eu não testei em outros Mas provavelmente vai dar em qualquer Maze Bank Você vai ter que ter um amigo no apartamento Como eu disse E um amigo pra ajudar você dentro da executiva E esse amigo que tá no apartamento Vai te enviar um convite Um convite pro apartamento dele Você vai duplicar o carro Assim que você terminar de duplicar o carro Você vai abrir o celular E aceitar o convite dele Para ir pro apartamento dele O amigo que tá Na sua garagem Vai ficar atrás de um carro Que eu vou mostrar agora no vídeo Ele vai ficar atrás do carro Você vai fazer a troca Vai aceitar o convite do seu amigo E vai pro apartamento Eu vou te explicar no decorrer do vídeo Por que isso agora? Porque agora a Rockstar devolveu todos os círculos azuis Pode entrar com um ou dois amigos Três amigos na garagem Que vocês tem um círculo azul Então beleza O glitch vai ser assim A sequência dos carros é a mesma galera Um carro na terceira Um carro na quarta Um amigo atrás da quarta vaga Um Elish retrou na quinta E um comum na sexta Aí você vai fazer a troca do terceiro pelo quarto Quinto pelo sexto E assim que você fez a troca do quinto pelo sexto Você vai abrir seu celular Vai apertar X Pra abrir o convite do seu amigo E vai aceitar o convite do seu amigo Pra você ir pra garagem Quem vai tá me dando a força nesse glitch aqui É o Zumex e o cabelo O cabelo tá lá no apartamento Foi quem o convidou pro apartamento dele E o Zumex era o que tava atrás do carro Beleza galera? Eu coloquei em câmera lenta Pra vocês verem como fica fácil É só trocar Terceiro pelo quarto Quinto pelo sexto Aperta a bola Abre o convite E aceita o convite do seu amigo Pra garagem Tem que ser muito rápido Eu coloquei em câmera lenta Pra vocês não errar E vocês pedem pro amigo de vocês Tomar uma cerveja Ou qualquer coisa assim Que daí ele fica mais lento Fica mais fácil pra vocês Duplicar Se não tomar cerveja Também dá pra duplicar Mas quando ele toma cerveja O amigo fica mais lento Pra sair ali E dar tempo Você vai chegar aqui Você não vai substituir o carro De dentro do apartamento Você vai sair pra fora do apartamento E de lá Vocês vão comprar o Hélice Pra ser substituído Saiu pra fora do apartamento Vou mostrar pra vocês aqui Agora vocês vão abrir O telefone celular Assim que você sair Você já abre o celular de vocês Vai internet Legenda Motors Aí vocês vem aqui Organizar por preço Vai no Hélice Hélice qualquer cor Encomendar E vai substituir O Hélice na quinta vaga Um, dois, três Olha lá Quatro, cinco Tá vendo? O personalizado foi pra sexta E eu vou substituir Em cima do Hélice comum Que tá na quinta Mas pro meu amigo Zumex lá O Hélice personalizado Tá na quinta vaga Beleza? Pra mim tá aparecendo Como Hélice comum Mas pra ele Tá como o Hélice retro O Hélice retro No caso personalizado Agora é só esperar o carro E assim que o carro chegar Ir lá e trocar a placa Galera Se tomar umas cachaças Dá pra fazer mais carro Dá É a mesma sequência Dos glitches anteriores A única diferença É que agora você aceita O pedido Do seu amigo Assim que você troca É só você fazer Ser rápido De aceitar o pedido E vocês vão duplicar O carro normal Galera Não se esqueça De deixar aquele like maroto Compartilhar o vídeo Pra ajudar na divulgação Se não for inscrito No canal Se inscreva E lembre-se Conta e risco De vocês Quer fazer o glitch Faça Mais conta e risco Se tiver uma segunda conta Uma conta secundária Que tá com pouca grana Usa na conta secundária Não usa na primária Pelo menos por agora Vocês usam Uma conta secundária Que se vocês perderem Vocês vão perder a secundária E a conta primária De vocês Vocês vão tá Livre pra fazer Eu inclusive Vou criar uma conta secundária E pra mim Começar a fazer glitch Na secundária Pra mim Não ficar nessa situação Aqui agora Que eu só tenho uma conta No PS4 Se eu perder Vou ter que começar Outra conta do zero Entendeu? Não tô falando Que eu vou perder a conta Eu até acredito Que não vai acontecer nada Mas tinha aquele Aquele aviso da Rockstar E ela assustou todo mundo Né cara Não tem quem Que não Não fala Ah não vou fazer glitch não Porque eu vou Levar um bank Não sei o que Não sei o que É normal Galera Eu vou dar uma adiantada Marota aqui Assim que chegar na Que o carro chegar Eu volto E aí pessoal Glitch funcionando Atualização 1.40 Deu certo Então galera Zumex parceiro tá aí Agora o que que você vai fazer Entrar no carro Da quinta vaga E trocar a placa E já era Galera O glitch tá funcionando Vocês vão conseguir Fazer muita grana aí Se vocês quiserem Agora eu vou trocar A placa desse carro aqui Ó Aperta pra direita Vai lá Troca a placa O Willard tá tocando terror Lá que as polícias Tá rodando até Em volta do Apartamento aí Aí galera Chegou aqui ó Vai lá Troca a placa Apenas a placa Né Eu não tenho placa Personalizada Entendeu Por acaso Sumiu as minhas Placas personalizadas Fiquei com preguiça De fazer Mas aconselho a vocês Se for fazer Colocar a placa Personalizada Trocou a placa Volta pra lá Galera E é só continuar Fazendo glitch Lembrando que vocês Podem fazer mais glitch Mais carro Duplicar mais carro De vez aí Ainda aquele esquema Aquele desafio Do Zumex Ainda tá funcionando Se você estiver Beber uma cachaça aí E organizar os carros Vários carros aí Vocês vão conseguir duplicar Sem problema Beleza galera O vídeo era esse Espero que o vídeo ajude vocês Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Fiquem com Deus Fiquem com Deus